Uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácia e o Instituto Data Folha revelou que 24% dos brasileiros já usaram alguma substância para emagrecer. O chá foi a opção mais consumida por 19% dos entrevistados. Suplementos alimentares e fitoterápicos ficaram em segundo lugar, usados por 9% do grupo. Por último, ficaram os medicamentos alopáticos. 6% das pessoas declararam utilizar esses produtos e a maioria tinha receita. Por outro lado, 15% conseguiram os medicamentos com amigos e conhecidos, 12% por meio de sites e blogs e 10% pelas redes sociais. O presidente do Conselho de Farmácia, Walter da Silva, Jorge João, faz o alerta sobre o risco do comportamento. A procedência e a orientação são essenciais, muito importantes para a segurança e o bom resultado dos tratamentos. Essas substâncias somente poderão ser usadas como indicação do profissional da saúde habilitado. E desde que esses produtos tenham registro, estejam regulares e sejam adquiridos em estabelecimento de licenciados A pesquisa abordou 2.086 pessoas entre os dias 10 e 13 de maio. Menos de 5% das pessoas que compraram produtos emagrecedores na internet apontam como fator de escolha o registro na Anvisa. Para a maioria, 54% pesou na hora da escolha a oferta de resultado rápido, o que é proibido pelas normas da agência. Na hora de comprar, 24% dos consumidores se guiaram pelos comentários de quem já usou. O presidente do Conselho de Farmácia orienta. Ao comprar emagrecedores em farmácia, sejam eles tito terápico, medicamentos alopáticos ou mesmo suplementos alimentares, o cidadão tem maior garantia de que esses produtos estão de acordo com as normas sanitárias vigentes e ainda pode contar com o farmacêutico para sua correta orientação de uso. A simples atitude de conferir a lista de produtos com venda proibida pela Anvisa no site da agência poderia evitar tragédias como a da enfermeira Edmara Abreu. Ela morreu em fevereiro deste ano em São Paulo após sofrer complicações ao consumir cápsulas de um chá emagrecedor. Edmara teve hepatite tóxica e não resistiu ao transplante de fígado. Produtos com a marca 50 ervas emagrecedor que ela usou estão proibidas no Brasil pela Anvisa desde 2020, por não estarem regularizados como medicamento. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.